Fala galera, tudo bem com vocês? Quando sai a notícia que o CTC iria substituir a FZN, muitos fãs da GameLanders ficaram com o pé atrás. Por talvez não conhecer tão bem o CTC, e também porque o primeiro teste deles já seria na LAN no campeonato mais importante do ano para a GameLanders. Mas o CTC teve um desempenho muito bom nas duas primeiras partidas do Last Chance, surpreendendo até mesmo o John. E vocês jogaram com o CTC, né? O FZN acabou não conseguindo vir para cá e vocês jogaram com o CTC, que foi um complete, mas foi um complete de luxo, né? Como foi se adaptar ao CTC nesse pouquinho tempo? Como que você avalia esse momento dele? O CTC é um menino prodígio, muita gente sabe disso. Ele tem só 16 anos, 17, 16 anos não lembro. Um futuro enorme pela frente. Tudo que ele mostrou numa primeira LAN House, primeiro evento em LAN presencial, valendo vaga para um Champions. E estar jogando dessa maneira, você imagina daqui a um tempo, né? Só tenho que agradecer a ele. Ele tem sido muito paciente, tem se esforçado muito para entender o nosso jogo, como a gente joga. E fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Porque até eu fiquei um pouco surpreso pelo desempenho dele. Mas é um garoto prodígio e ele tem tudo pela frente. A gente tem passado por muita coisa. Quero mandar também um abraço para o FZN, que está nos assistindo. Cara, que bom que a gente teve a vitória. Estou muito feliz mesmo. Parabéns também para o menino mais uma vez para o CTC, que jogou muito. E o time está de parabéns. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Então já se inscreve, já deixa aquele like, que isso ajuda demais o nosso trabalho. O CTC realmente surpreendeu a todos. Até durante a transmissão do coreano, ele comentou aí sobre o desempenho do garoto. Não, 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 Belk. Beleza, Belk. Perdeu o duelo para o Belk, que ainda quis acabar de uma vez por turno de uma rodada. Se deu mal. Veio o Varado! Olha o CTC, mano. Puta merda. Olha esse moleque é muito bom. Mas o Varado acontece 12x9. 12x9. Map point, então, para a GameLanders. Olha, o cara chegou nos 20 já, mano. John, 24 eliminações. E até mesmo na entrevista, após o jogo contra a Evan Liberty, a Evan comentou aí que o CTC não era titular ainda. Ô CTC, dia das crianças, que presentão, hein, cara? Presentão demais, presentão demais. Dia das crianças e o homem conseguiu ganhar uma vaga para a semifinal, hein? É, isso aí. A Zo mandou muito. E CTC, você está completando para a GameLanders, né? Você não é um jogador titular ainda ali no time e você já conseguiu essa vaga. Como está sendo a experiência de jogar com esse time? Mano, a experiência está sendo muito boa, está sendo ótima. Os moleques jogam muito, estão me deixando jogar solto. Meu, estou gostando demais. E como que a Gaeli te recebeu? Você sente que eles foram mais, assim, tentando se adequar no seu jogo ou você foi mais tentando se adequar no que já estava estabelecido? Então, o estilo de jogo deles era bem parecido com o meu. Então, foi bem tranquilo. Eles me passaram as coisas, o que eu podia somar com, tipo, a minha experiência e plays que eu gostava de fazer, eles deixavam. Então, foi bem tranquilo. E a gente já falou aqui que você tem 16 anos, né? Aqui é a sua primeira LAN? É, essa aqui é a minha primeira LAN. Primeira de muitas aí, Tomara, né? E você não sentiu o palco nem um pouco para estar jogando do jeito que você jogou? Oi? Você não sentiu o palco nem um pouco para estar jogando desse jeito? Foi bem tranquilo, bem tranquilo. Zero nervosismo. Quando eu estava jogando, estava bem suave. O chat das transmissões são conhecidos por serem tóxicos às vezes. Mas ontem, a grande maioria estava deixando apoio ao CTC e até mesmo pedindo ele de titular. O Michel, durante a Watch Party, também comentou sobre o CTC e falou aí como seria a line-up caso alguém me lembre, ele se classifique para o Champions. Mano, mano, o que eu estava falando aqui antes de você entrar, Pavo, é que, mano, não muda onde o Gelli consegue essa vaga para o Mundial. Mano, eu dou 95, 99% de certeza que quem vai jogar é o FZN, tá ligado? Porque, pô, os caras moram juntos, os caras treinam juntos, é o tipo dos caras, tá ligado? Sim. Mas eu vou falar, esse menino CTC aí, com zoeiras à parte aí, mano, só com a série passada ali que ele fez, mano, contra o Sixx, alguma coisa lá, Sixx Karma, mano, já alguém vai querer esse menino ali. Ah, vai, com certeza. Um time mais top vai querer ele, mano. Sem dúvida, o menino é bom, né? Pra ele foi a melhor coisa ter feito isso aí, mano. Porra. Foi uma espécie de showtime às inversas, velho. É. O Tichinha também foi na mesma pegada que o Michel. Ele fez uma postagem perguntando se o CTC ainda estava na in-game e se sim, a in-game já vai aumentar a multa dele. E se não tiver, ele já sai desse evento contratado por qualquer equipe do Brasil. Mas eu quero saber de você. Acha que o CTC teria vaga de titular nessa Game Lenders? Ou em que outro time você gostaria de ver ele jogar? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho